gente boa tarde chegou ninguém ainda né mas eu deixei a caixinha de perguntas é pra vocês deixarem as dúvidas de vocês pra live e tem muita pergunta muita muita mesmo é então já vou começar a responder as perguntinhas que mandaram na caixinha de perguntas então é oi para quem está entrando tá boa tarde quem foi entrando dá like aqui dá um coraçãozinho aqui por favor que ajuda muito e vamos para a primeira pergunta tá eita gente é pergunta demais é vamos lá primeira pergunta tá é feijão verde pode ser com comido cru então eu como tá eu vejo vários frugívoros também comendo é eu achei super de boa tá tanto para colocar em receitas e tal eu fiz muita receita com ele que eu ganhei gente sabe eu ganhei acho que uns 5 kg de feijão verde e assim ficou fantástico nas receitas eu adorei e tanto ele para comer sem ser germinado quanto germinado eu eu nem sabia que dá pra germinar o feijão verde eu fiz e deu certo germinou bem tirei a casca foi muito bom muito gostoso mesmo então pode sim tá eu não senti nada nada é achei até que eu fiquei bem menos pesada do que quando eu como outra é leguminosa como grão de bico ou lentilha tá ele foi bem mais é fácil de ser digerido então ao meu ver pela minha experiência pode sim tá é sobre chá é difícil achar informação sobre o consumo sem fusão já vi usar sol você consome recomenda gente eu nunca vi é fazer chá usando sol não sei gente não sei se dá para tirar as as coisas da da folha né do chá eu não sei eu nunca vi é assim eu eu não consumo chá sabe esses dias eu postei eu tomando chá mas foi só uma coisa esporádica sabe eu eu abri o armário e vi lá um chá de era gengibre com limão então tomei mas assim eu não costumo tomar chá tá chá é chá assim não é que chá faça mal mas é é o chá você tem que tomar é assim sem cafeína tá porque assim chá com cafeína ele é cafeína é prejudicial ao sistema nervoso tá então é se você gostar de chamar chá preto chá branco tá pode tomar mais não todo dia tá porque chá com cafeína vai estimular o sistema nervoso mas no caso de chás é camomila gengibre chá de limão chá esses chás assim eu não vejo nenhum problema usar água fervente não tá não vejo nenhum problema é como superar os desconfortos da desintoxicação então gente essa questão de desintoxicação eu faço os protocolos de desintoxicação tá onde eu auxilio a pessoa é eu digo é quais os possíveis sintomas né a desculpa gente eu tava comendo nesse instante ainda nem desceu direito a comida é então é como eu tava falando é eu faço a protocolo de desintoxicação personalizados onde eu explico a pessoa digo os sintomas eu digo como ela deve proceder em cada um dos 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 sintomas né do que ela sentir e tal então é se você tiver interesse tá certo e para todas as desintoxicação é só me chamar no chat tá bom porque eu não posso dizer aqui eu não posso fazer um diagnóstico da dicas sem saber sem saber a sua rotina né o que você deseja e tal que você faz então é se você tiver interesse tá bom pode me chamar depois no no chat tá certo é ver como é a visão dos colegas e professores de nutrição sobre crudivorismo então gente eu tenho eu já falei aqui tá eu tenho muitos professores que me apoiam eu tenho professores maravilhosos maravilhosos mesmo é inclusive tenho professores veganos tenho professores vegetarianos e até alguns que nem nem são nem vegetarianos nem veganos é eles me apoiam muito 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 mesmo tá então é já ganhei vários prêmios também com projetos é sobre o veganismo voltado para veganismo tá como os professores e eles assim são maravilhosos agora em questão e eu tenho alguns colegas também tá que me me respeitam sabe acham legal mas assim a maioria gente lá não vai com a minha cara inclusive eu bloquei um bocado aqui da minha página porque assim gente eu não quero eu sou a pessoa mais de boa do mundo sabe eu eu pago para não para não discutir sabe por isso que eu não falo muito aqui de a tal pessoa que só vive de comer carne a isso é aquilo claro eu falo mal do leite falo mal da carne porque eu uso eu tenho um embasamento para isso mas se atacar uma pessoa específico eu nunca fiz isso nunca vou fazer tá então é eu assim tenho vários colegas que inclusive já quiseram né puxar briga viam aqui no meu privado falar besteira também tem um colegas que ficam postando indiretas para mim nas redes sociais assim gente um do a mínima sabe do a mínima mínima porque eu estudo eu sei o que eu tô falando tá é eles se se prender à nutrição convencional de séculos atrás eles não procuram se atualizar né então fazer o que então é assim eu tenho meus colegas que me respeitam tá inclusive um faz nem um mês que eu fiz uma live aqui com um colega meu de faculdade que ele assim ele é ótimo ele não é vegetariano mas ele ele não tem nada contra né até que me convidou para uma live então eu tenho gente tem muitas pessoas bacanas ao meu redor na questão da faculdade mas eu também tenho professores que falam mal do veganismo é que fazem piada mas eu nunca fui para trás tá nunca discutir eu fico na minha então é assim é ficar na minha eu vou conseguir meu diploma e vou seguir aquilo que eu quero né eu vou me especializar em veganismo claro não vou atender só só vegano né porque senão eu não posso escolher eu não posso escolher minha clientela mas eu sei que a maioria das pessoas vão me procurar para começar uma dieta vegana né então eu já acho assim muita coisa mas assim até que é meio a meio sabe gente mas eu não posso reclamar tá é é em questão de professores e etc porque meus professores eles me apoiam demais sabe e se tem professores contra o veganismo e tal eles nunca chegaram assim no caminho é é ofenderam né pode me ofender por trás quem sabe né eu não sei mas os meus professores assim que eu tenho mais costume que eu sei que eles que eu tenho ver professores vegana vegetariano e tal é a maioria me apoia e esses anos de faculdade foram maravilhosos graças a esses professores então eu não tenho que reclamar tá apesar de que todo em todo lugar vai ter gente que não vai ser contra você e vai gostar de você né a vida então assim nessa questão eu tô bem tranquila vamos pra outra pergunta estou em transição só tenho a agradecer todo o conteúdo só vi ganhos e benefícios ai fico muito muito feliz tá a gente quase que eu encerra a live aqui é fico muito feliz com esses depoimentos tá porque eu faço o que eu gosto sabe tanto de curso culinária principalmente culinária viva eu tô assim eu descobri a paixão gente eu não me vejo fazendo outra coisa então eu quero muito me focar nessa área e quando os meus conteúdos minhas receitas ajudam alguém é eu fico assim muito feliz principalmente quando alguém tem a confiança em mim adquirir um livro meu adquirir um curso meu uma mentoria eu fico assim mensamente feliz sabe quem já fez mentoria comigo e protocolos e tal sabe assim que eu sou muito pontual nas minhas coisas é se a pessoa quer uma mentoria a gente já marca para o mais rápido possível eu sempre faço até mais sabe do que eu ofereço ofereço uma hora de mentoria às vezes eu faço muito mais então assim eu faço o que eu gosto entendeu então esse tipo de feedback me deixa muito feliz muito mesmo é vamos para outra pergunta é outro depoimento aqui larguei glúten comi de novo e vi o estrago só jejum resolveu nunca mais a gente o glúten ele assim ele é muito prejudicial sabe para os defensores aí de glúten sinto muito gente mas glúten não é natural tá o glúten ele é resultado da adulteração tá da transgenia do do trigo porque o trigo original ele não contém glúten tá mas como ser humano ele é ele é ganancioso né queriam indústria queria grande escala né porque a maioria dos produtos industrializados tem trigo nem praticamente tudo tem trigo então é eles pegaram né é modificaram o trigo para ser mais imune a pragas né etc e nisso resultou glúten por isso que o glúten dá tanta alergia ao glúten altamente inflamatório tá então a gente não foi feito para digerir o glúten glúten porque aí fica gente aí terrorismo nutricional se você não é celíaco então pode consumir glúten gente o glúten ele o os malefícios do glúten ele eles podem se manifestar até por meio de uma gripe não é necessariamente sintomas gastrointestinais entendeu e as pessoas cometem esse erro o glúten ele ele se manifesta de várias formas seja por acne inflamação qualquer inchaço tá gripe então não é só sintoma gastrointestinal que o glúten vai causar tá então sim o glúten ele é prejudicial sim para todos os seres humanos principalmente para os celíacos tá vamos lá já viu xerém de castanho de caju é industrial mas opa peraí gente já viu xerém de castanho de caju industrial mas é bem mais em conta eu indicaria para a transição gente assim é castanho não é crua né eu mesma consumo de vez em quando tá de vez de vez em quando mesmo assim para quem está em transição pode consumir tá só com é com moderação tá certo então é pode consumir na transição tá uma vez duas vezes por semana não tem problema nenhum tá opa tem uma perguntinha que eu vou responder a pergunta da Aline Oi Aline amor é trigo sarracenho tem glúten não não tem gente o trigo sarracenho ele não tem glúten ele é maravilhoso tá ele só é um pouquinho caro mas ele é muito bom então recomendo o trigo sarracenho pode consumir ele não tem glúten né tá bom já pensou em quantas plantas perdemos antes de conhecer é verdade gente gente depois que eu tomei conhecimento né de punk para quem não sabe o que é punk é plantas alimentícias não convencionais daí entra a hora pronobis né o aranto essas coisinhas que a gente o hibisco né que a gente não não costuma ver assim para vender né porque as pessoas acham que não são comestíveis eu acho que as partes elas se popularizaram muito é depois que da hora principalmente da hora pronobis né que virou moda né inclusive eu tenho um pé maravilhoso na minha casa quase todo dia eu consumo riquíssimo em proteína em ferro então é a gente tem muito muita punk que a gente não sabe que dá para consumir é muita coisa gente eu já fiz várias receitinhas com punk aqui também tem as flores primavera inclusive tem um pé enorme aqui não sei se dá se dá para vocês verem ó ó esses essas rosinhas aqui ó são todas primavera tá é o nome científico dela é bougainville é eu já fiz sorvete com ela dá para desidratar e fazer corante natural é tem também a clitória que é feijão borboleta que eu tinha né mas não sei por que minha mãe cortou e ele não nasceu mais mas as florzinhas azuis maravilhoso gente maravilhosa serve de corante para fazer chá com ela então tem muita punk que a gente perde realmente que a gente perde a oportunidade de provar de consumir que a gente não sabe que é comestível né então é falta um apesar de já ter muito material falta na mídia também abordar isso né para mídia não aborda nada que é natural né só vai abordar é propaganda de mcdonald's etc né infelizmente você nem se pode dizer o nome aqui mas já foi é deixa eu ver deixa eu ver mais perguntinhas aqui é assim durante um jejum intermitente posso ter uma alimentação crua então gente alimentação crua é para a gente ter sempre né e assim como eu falei gente jejum é uma coisa muito particular tá protocolos de jejum são muito particulares que vai depender da pessoa e etc quem tiver interesse tá quem tiver dúvida sobre jejum protocolos de jejum pode me chamar no chat tá sem medo gente tem o meu whatsapp também no meu perfil né acho que tem lá contato é mensagem alguma coisa pode chamar lá é que eu respondo de boa tá certo é deixa eu ver mais perguntas é você você é uma inspiração linda tá ai muito obrigada muito obrigada é assim gente eu esse é meu estilo de vida sabe não faço nada forçado nada que eu faça reforçado tudo assim tudo que eu mostro é o que eu realmente vivo que eu realmente sou tá então eu fico muito feliz quando eu inspiro alguém só por por eu ser eu mesma então fico muito feliz é deixa eu ver ai eu achei essa pergunta assim meio estranha sabe mas eu vou responder é verdade que casais veganos tem uma filosofia contra reprodução e ter filhos então amor eu não sei onde você viu isso tá porque tem nada a ver nada a ver com veganismo isso tá eu eu por exemplo eu não tenho prioridade na minha vida em ter filhos tá nem em casar sabe então essa prioridade na minha vida não tem outras prioridades assim é questão minha não tem nada a ver com o fato de eu ser vegano e não pensar em filhos pelo menos não agora não não quero mas sim isso tem nada a ver com veganismo não tá bom é outra perguntinha aqui pronto acho que já foi todas a sobrava vitamina b então vitamina d é só pegar sol e consumir cálcio tá e cálcio tem muito 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 cálcio em gergelim folhas verdes escuros tá então folhas verdes escuras né português aqui tá belíssimo então é consuma fonte de cálcio e pegue sol pronto é o e faça exames né porque se você tiver qualquer problema de absorção é você tem que suplementar tá então quem tem deficiência principalmente deficiência grave vá fazer exame tá porque que eu não posso estar dizendo aqui dizer suplemente ou não suplemente porque eu não sei de cada um tá então faça exame vá no médico nutricionista para ele saber a dosagem de suplementação ou se você pode tratar só com alimentação tá é acabou as perguntinhas tá gente vocês podem mandando mais perguntas que eu tô aqui só para responder acho que chegou uma pergunta nova aqui a é eu lembro que numa live você disse que seu cisto no ovário sumiu depois da alimentação crudívora gente eu não tinha é cisto não tinha um tumor no ovário tá não não era câncer não era nada era ovários micropolicísticos era micro cistozinhos que eu tinha no ovário é que a síndrome dos ovários policísticos né e assim sim gente eu me curei realmente eu nem esperava tal nem esperava que eu ia ficar curada disso porque eu tinha feito o exame né antes de virar crudívora 2013 por aí eu tava no ensino médio ainda e eu fiz né eu tinha sintomas e etc então eu fiz né aí deu lá e a médica passou é anticoncepcional então eu tomei seis meses foi a pior coisa da minha vida nunca mais nunca mais gente aquilo é o vento né de você proibir tá olha eu senti muita coisa ficava muito inchada minha acne piorou então gente parem de tomar esse negócio parem pelo amor eu eu imploro que é um veneno aí eu parei eu disse mãe eu não vou mais tomar isso então foi no mesmo tempo que eu fui para a transição né para o crudivorismo então é aí eu fui eu fui depois né eu fui em 2014 em 2014 não em 2014 não foi em 2016 eu nem me liguei mais sabe eu nem fui mais em médico eu fui bem responsável nesse nesse quesito porque irresponsável entre as né porque como eu tinha começado a alimentação crua eu eu até esqueci que eu tinha síndrome dos ovários policísticos eu odeio ir em médico assim eu vomei só para fazer exame e como eu como eu vi só benefício na minha saúde na minha pele e tal eu meio que só ia em fazer mesmo exame de rotina mas eu não fiz o exame mesmo dos ovários aí quando foi 2015 2016 né acho que não acho que foi em 2016 2017 por aí eu fui fazer de novo né e a médica disse que eu não tinha mais nada mais nada 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 mesmo e aí eu já tava com três anos eu acho que era três anos de crudivorismo então sim eu me curei eu não posso dizer aqui que eu sou responsável tá gente alguém pode até me processar se eu disser aqui que a alimentação crudívoro cura isso cura aquilo né inclusive veio uma pessoa aqui no meu chat um dia desse perguntar ai me ajuda eu quero a cura para fibrose pulmonar aéreo acho que é fibrose pulmonar e tal então amor é assim eu faço mentoria é eu auxilio né como você fazer uma dieta crua mas eu não posso afirmar aqui que vai te curar vai melhorar a sua saúde sim mas eu não posso afirmar que vai te curar então é a pessoa nem respondeu mais não quis mentoria não quis fazer o que né então gente eu não posso afirmar aqui que cura a vá para dieta porque você vai se curar do câncer você vai se curar disso vai se curar daquilo não eu sou responsável pelo que eu falo eu você nunca vai vai fazer o errado por fazer o certo então se você for para uma dieta crua pegar mais sol fazer exercício você não vai ter é nenhum efeito colateral disso mas assim curar mesmo o organismo é que vai dizer né porque depende do tempo né depende do tempo que você tem isso depende dos seus hábitos anteriores depende da sua genética deve ser de tudo então eu não posso dizer que cura eu tô dizendo que eu me curei né inclusive de acne de outras coisas sinusite né é minhas crises enxaqueca também então não posso afirmar que cura né mas eu me curei né tô dizendo aqui da minha experiência então podem mandar mais perguntinhas tá gente gente é deixa eu ver que horas são três e são quatro horas tá quatro e vinte por aí eu vou encerrar tá bom gente então pode mandar mais perguntas tá certo vou respondendo para vocês a gente inclusive o módulo 5 do curso tá pronto gente eu fiz o acarajé tem noção de como ficou gostoso gente eu tô impactada tô impressionado comigo mesmo porque assim não é querendo me gabar não gente não me já me gabando sabe na cozinha gente eu sou gente não sabia não tem cara eu era um nível não saber fazer nem arroz até hoje não sei fazer até hoje não sei fazer arroz sabe me desculpa mas assim e nem quero saber porque eu não sabe fazer nada na dica na dica o que eu fazia na cozinha era fazer eu fazer macarrão e molho de tomate só eu vivia disso eu vivia disso quando era macarrão mesmo né eu fazia um pegava um miojo aí fazia lá fazia o molho não né comprava pronto eu só cortava o alho e a cebola que eu sempre gostei de alho e cebola aí cortava a cebola tá acaba aquele molho vai industrializado com mais macarrão vai com glúten às vezes fazer com com atum com sardinha gente eu amava tudo tudo que vinha do fundo do mar podia botar no meu prato eu comia eu amava eu amava assim desesperadamente então eu comia muito isso sabe gente às vezes meu almoço era camarão com aquários freche aqueles negócios da coca-cola sabe que não é refrigerante mas é tão ruim quanto eu comia só aquilo minha então eu não fazia nada na cozinha tudo meu era eu fazia mas era tudo comprado pronto fazer só tirar do negócio lá e botar bonitinho no prato então fazer sabe fazer nada gente então todas essas receitas tudo eu nunca fiz um curso de culinária na minha vida nunca foi tudo gente tudo tudo que eu fiz hoje hoje a minha página meus vídeos minhas receitas meus livros eu fiz tudo sozinha tudo tudo e com os meus minhas famílias meus pais indo contra é que assim é eles me proibiam mas também nunca me deram apoio sabe é então é eu não fiz tudo sozinha tá nunca paguei ninguém para editar nada nunca copiei nada de ninguém tá minhas minhas receitas todas eu fiz todas da minha autoria todas 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 raramente rara acho que eu só fiz eu fiz uma ou duas que eu gravei para o canal que eu fiz a minha própria versão se eu não me engano foi da maçã fermentada e do iogurte fermentado só o resto gente eu fiz tudo da minha cabeça inclusive o acarajé de ontem vocês não acham vocês podem procurar em todo lugar vocês não acham a receita de acarajé crudivo não tem não existe não tem então até coxinha donuts tá vocês não acham assim pode até ter em algum algum é crudivo gringo fazer e tal mas acarajé mesmo gente não tem não pode procurar eu eu pode pode procurar aqui eu só mudo meu nome se vocês acharem esse é de acarajé crudivo tá não tem não existe é exclusividade tá do meu curso e do do e-book tá do e-book para o curso só muda alguns ingredientezinhos tá que no e-book eu costumo passar mais opções e no curso é um é um curso mais assim com ingredientes mais acessíveis né mas é praticamente assim são duas versões né de acarajé então é quem quiser adquirir tá a gente me ajuda muito 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 é assim preço muito pequeno tá gente me ajuda muito muito mesmo é tanto adquirindo meus e-books quanto os cursos que a gente eu faço com assim pouquíssimo recurso eu gravo então nem câmera eu faço tudo no celular de tudo no celular é então mas assim gente não fica uma coisa mal feita não tá não é porque eu não posso pagar ninguém que eu faço tudo mal feito eu faço tudo bem feito quem adquire os meus cursos adora então assim gente quem puder adquirir é eu fico muito agradecida tá é época de jaca chegando já tem 10 de receitas condições gente eu não acredito é sério que a jaca tá chegando eu pensei que que era só em em dezembro né não gente gente me atualize aí porque assim onde eu moro não tem jaca gente não tem jaca de jeito nenhum onde eu moro e onde eu pego na serra quando eu vou para a serra e é muito longe da minha casa tá longíssimo da minha casa e é os olhos da minha cara tá para comprar uma jaca pequena uma jaca pequena é vinte reais gente vinte vinte mesmo é esse esse tempo agora de jaca esse último tempo que eu fui ter acesso a jaca e provar que a minha amiga linda maravilhosa que em breve eu vou te visitar tá principalmente que eu acabei de saber que a jaca está perto ela tem um pé de jaca na casa dela a gente faz lama tanto jaca dura como jaca mole gente no dia que eu cheguei lá eu fiquei tão emocionada que assim logo de cara eu comi duas jacas sozinhas tem a minha amiga de prova a mãe dela de prova que a mãe dela até hoje é impressionada comigo meu filho essa minha essa menina é mutante eu juro para vocês eu comi duas jacas duas jacas mole no café da manhã tá e depois eu comi um quarto de jaca dura né das grandonas e ainda comi manga tomei caldo de cana comi yata então gente assim meu estômago ele é um buraco negro tá então voltando aqui para o assunto da jaca né setembro outubro em minas gerais a gente mas aqui no jaca eu acho que é só que é só em dezembro janeiro não é não porque não sei eu vou perguntar a minha amiga tá gente agora eu tô feliz viu tô muito feliz porque é gente já tá minha fruta preferida minha fruta preferida é igual as pessoas que tem fruta preferida como morango e tal que é difícil né aí eu escolher as frutas mais difíceis para ter ser preferido que é jaca e ata gente já que ata pode se tiver vinte quilos ali eu vou comer os vinte quilos pode ter certeza nem que eu passe mal depois mas gente do céu eu amo jaca não tem noção tem noção e olha que a primeira vez que eu comi jaca na minha vida foi no ano passado no ano passado que eu ganhei uma jaca da minha tia a tarra era passa a tarra quase estragada já e aí eu comi essa jaca menino do céu foi meio que tá comendo manjar aí eu meu jesus cristo eu gente eu fiquei eu fiquei uma semana sem dormir parece uma mulher buchuda mulher grávida com desejo e eu meu deus do céu minha nossa senhora onde é que eu vou arrumar já e era um tempo que já tinha passado sabe a minha tia tinha ganhado essa jaca não sei de onde aí me deu né porque ela sabia que eu queria muito provar jaca aí me deu essa jaca aí aí eu fiquei meu deus do céu onde é que eu vou arrumar a jaca e isso era em outubro não em outubro não em setembro agosto por aí eu passei x mês tudinho gente desejando olha eu quase perdado não briga aí quando foi em dezembro janeiro a minha amiga me convidou né pra casa dela disse que tinha muita jaca lá gente do céu foi o dia mais feliz da minha vida quando eu cheguei lá e vi logo de cara cinco jaca aberta meu meu deus do céu quase que eu morro nesse dia gente nesse dia eu passei mal de comer sério eu passei mal de tanto comer uma réplica assim gente uma vez na vida né gente eu já vou atrás de jaca olha gente quem tiver jaca aí quem assim morar perto de mim aí que esteja vendo minha live e sabe onde tem jaca pode me dizer que eu compro eu compro gente quiser me doar eu aceito tá mas eu gente eu tô falando a live todinha de jaca é vou te mandar jaca me manda sapoti nunca provei a gente gente inclusive aqui na mente eu tenho pai de sapoti gente sapoti é bom demais ai é muito gostoso pronto tá no meu top 3 de frutos só as frutas difíceis ó é jaca ato e sapoti as três frutos mais difíceis você achar por aqui mas assim gente é muito gostoso tá muito gostoso é se pudesse eu mandava é mas assim gente é muito bom mesmo a gente mandei mais perguntas porque eu tô só falando besteira aqui e isso aí não manda pergunta tá podem mandar perguntas tá certo eu tô com tanto calor sem ter noção não tô toda suada olha isso meu deus pode mandar perguntas gente porque só para responder tá cozinha tô um pouquinho desconfortável eu tô aqui nessa rede eu não gosto de rede tá gente tô tô aqui só porque enfim é o melhor lugar assim para fazer live porque tem a iluminação e tal é podem mandando aí perguntas tá gente podem mandando que eu vou encerrar daqui a dez minutinhos tá certo gente é para quem fez uma semana de jejum quando deve fazer de novo então gente acabei de falar aqui em questão de jejum eu só falo é é no privado tá bom é protocolos porque eu disse eu sempre digo aqui é jejum é muito particular tá muito particular o tempo de jejum depende muito do seu do seu metabolismo do seu peso do seu objetivo da sua dieta de como seu corpo reage a certas outras coisas então tudo isso eu pergunto tá é para poder fazer um para poder dar orientações tá é isso orientações assim mais específicas então é se quiser me chamar no chat tá bom é pode me chamar tá bom quando encerrar aqui a live pode me chamar no chat que eu digo certinho tá bom é gente eu tô vendo só aqui as as notificações é pronto podem mandando gente perguntas tá bom mandei perguntas aí que eu acabo quando fico sem pergunta eu fico falando besteira então podem manda mais dúvidas aí sim eu falei né gente que o módulo 5 tá tá pronto do meu curso a gente é tô muito feliz assim porque eu nem tava planejando fazer esse 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 módulo 5 sabe eu tô como eu tô gravando muita receita muita 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 receita eu aproveitei para gravar sabe e eu tinha uns ingredientes que fazia tempo sabe que eu queria fazer umas receitinhas mas mas eu não tinha os ingredientes então aproveitei que eu tava com os ingredientes e gravei o módulo 5 gente são receitas super acessíveis tá é didáticas desculpa didáticas com ingredientes acessíveis super fáceis de fazer tá para aqui no desidratador eu ensino um método no forno para evitar a perda de nutrientes claro mas todas as receitas gente elas não necessariamente você precisa levar o desidratador ou ao forno você pode deixar no sol ou quase todas pode fazer e consumir ali na hora tá o desidratador só vai potencializar deixar mais parecido com a versão original né e assim no forno também no sol mas todas as vezes você não precisa de desidratador desidratador para fazer tá porque muita gente não quer não quer adquirir o curso porque pensa que preciso desidratador não gente não precisa desidratador tá eu até mudei o nome do curso de desidratados para curso de receitas crudivas eu até inclui umas que não são desidratadas nem nada são ali feitinhas na hora como feijão tropeiro é a geleia porque são coisas que você pode consumir na hora e não precisa é não precisa desidratar tá então quem quiser adquirir o curso gente tá maravilhoso são é quase 60 receitas todas videoaulas curtinhas é não não tem enrolação tá porque tem vídeo receita que a pessoa fica lá corta passa meia hora só para cortar o negócio não gente eu corto eu corto do vídeo tudo isso é são uma eu só foco mesmo nas no passo a passo que vai influenciar na receita tá então são vídeos rapidíssimos com todas as informações é maravilhoso tá é chover é já vê que rodrigues se deferrize oiê eu como até me senti saciada como saber se a quantidade está suficiente então gente é assim é quando eu faço mentoria eu faço né eu dou as quantidades certinhas mas assim é só o seu organismo que vai dizer então é assim quando eu faço a mentoria eu já faço as quantidades necessárias para pessoa tá a quantidade necessária que a pessoa o mínimo que ela precisa o máximo é o mar é o o estômago dela que vai dizer mas o mínimo eu sempre passo tá certinho calculadinho então assim eu não posso dizer se tá sendo suficiente por quê porque eu teria que analisar né eu teria que fazer né a mentoria eu teria que é tem todo um processo mas assim se você se sente saciada e assim vai fazendo a dieta se sente saciada e se seus exames estão normais então tá sendo suficiente né mas assim pra evitar gente qualquer coisa quem quiser a mentoria é um preço muito acessível tá baratinho quase graça eu faço é muito proveitoso tá quem faz gosta então assim só assim pra eu poder dizer né que é suficiente porque eu não posso dizer que a tá sendo suficiente e sei lá você tem uma deficiência né porque assim não por conta do crudivorismo mas por conta de consumir as coisas erradas e vocês não podemos carregando光 em quantidades erradas né então é é isso pode ir mandando mais perguntas da gente eu vejo que horas são 4 e 15 e quando for 4 e 20 eu vou ter que encerrar tá bom gente então então é é é isso gente pode ir mandando mais perguntinhas tá certo E quem fizer minhas receitas, gente Pode me marcar, tá? Que eu gosto muito de postar Não só quem adquiriu o curso, tá? Mas as receitinhas aqui do canal mesmo, tá bom? Então Tô acenando aqui pro pessoal, tá? Gente, mandei mais perguntas, tá? É porque As perguntinhas da caixa já acabou Já respondi todas aqui Então eu tô só esperando vocês mandarem mais dúvidas, tá? É porque eu tô só esperando vocês Vocês Mandarem perguntas pra eu ir respondendo, tá bom? É E assim, gente, eu tenho muito material pra postar Muito, muito mesmo Eu gravei muita coisa esses dias Muita mesmo Eu tô até com os minicursos também Eu fiz um minicurso sobre a terapia Gerson Que é muito bom, tá? Quem quiser adquirir também, gente Eu tô só fazendo propaganda aqui, tá, gente? Dos meus materiais Porque realmente são bons E são um preço bem acessível, tá? Comparados com outros aí do mercado Então, e tem muita pouca coisa, né? De crudivorismo, de fermentação, né? De receitas crudibras e etc Então, tá bem bacana, tá? Opa, uma pergunta Falam que sucos fazem mal porque quebram a fibra No crudivorismo rola bastante suco Como é encarado isso? Então, gente Então, gente, é assim É, suco Tem o suco e tem o suco, né? Tem o suco verde que é mais com as folhas, né? É, com pouquíssima fruta Acho que o suco verde mesmo, assim É pra você fazer só com maçã Ou melancia ou melão Que é os que eu faço, tá? Eu só faço mais suco Com melancia, com melão e etc Gente, assim Eu não Assim, apesar de que quebra a fibra, né? É, fica mais concentrada A frutose Assim, gente Você tomar um suco Aqui e ali E assim, no crudivorismo As pessoas tomam muito suco Mas é muito suco verde Então, assim Suco de folhas De vegetais Não tem problema nenhum Em você tomar muito Tá? Não tem problema nenhum Nenhum mesmo Então É Eu Não vejo nenhum problema Tá? É, você ingerar algum tipo de óleo Coco, azeite De jeito nenhum De jeito nenhum Em algumas receitas Eu coloco óleo de coco Como opção, tá? Mas não faz a mínima diferença na receita É só pra quem consome, tá? E tal Mas eu não consumo Não consumo Inclusive, hoje Eu tava até mostrando um vídeo Pra minha tia Sobre o azeite Que o Eduardo postou É Que, gente É uma coisa refinada Altamente refinada Uma colher de azeite É o equivalente A Dezesseis azeitonas Se não me engano E óleo Ele vai ser uma coisa refinada Vai tirar Os carboidratos Vai tirar as fibras Vai tirar Macro e micronutrientes Vai deixar Só a gordura ali A gordura É Pura 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 Gordura Pura Na natureza Você não acha Você não vê um pé de óleo de azeite Não tem Não tem não Então vai ficar Um óleo ali E além do mais Mesmo em métodos Prensados a frio Vai ter oxidação Tá Vai oxidar Vai gerar compostos cancerígenos É Principalmente Os óleos que É Por exemplo Que não são extra virgens Óleos virgens E normais Tudo vai Gerar toxinas Então não Eu não consumo Nenhum tipo de óleo Nenhum 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 mesmo É Deixa eu ver Recomendar alguma loja ou marca Pra comprar desidratador barato Então gente Eu tô Vendo aí uma parceria Com a loja de desidratador Tá Mas Eu só vou fazer a propaganda Quando eles me mandarem Tá Então É assim Eu vou fazer a propaganda Do meu Que eu tenho Né Que eu comprei É Que eu acho bom Que inclusive Até eu vou Tô vendendo ele Tá Tô esperando a outra marca Me mandar o outro Inclusive Já tem um comprador Infelizmente Tá Um preço ótimo É Mas assim Já tem comprador Né Então já prometi Uma pessoa É Eu uso O do Nicolau Pleno Sol Inclusive Eu comprei É No começo do ano Tá Ele tá super novo Mas assim Eu vou Vou mudar Só porque Eu vou ganhar Um da loja Né Vou fazer parceria Com outra loja Então Quando eu Fizer parceria Com outra loja Ver como é E tal Vou fazer a propaganda Né Mas por enquanto É Eu uso O do Nicolau Pleno Sol E eu gosto bastante Ele não é assim De indústria Ele é artesanal Tá Ele é coeficiente Ele é muito econômico Gente Não alterou Nem 10 reais Na minha conta De energia Então Eu gosto bastante Dele Deixa eu ver aqui Obrigada pela resposta Frutas doces Estão atacando O meu fígado Sempre a alimentação Normal Faz mal Ao meu fígado Agora no crudivorismo E as gorduras Doces E as gorduras E as frutas doces Também Então Eu não sei Gente Eu não posso dizer aqui Porque assim Eu nunca vi Nenhum dado Científico Tá Nenhum dado Científico Mostrando Que frutas Doces E gorduras Boas Fazem mal Ao organismo Tá Pode ser Algum efeito Da sua alimentação Passada Mas assim Eu nunca vi Nenhum dado Científico Mostrando que frutas Doces E gorduras Boas Fazem mal Ao fígado Pelo contrário Tá Então É Castanhas e sementes Você ingere Ingiro sim Mesmo que pouco Tá Pouquíssimo Mas eu ingiro sim Consumo sim É Você tem quantos anos Ana 24 Sim gente Eu tenho 24 Eu sei que não parece Tá Carinho de bebê Eu sei Mas eu tenho 24 Tá É Deixa eu ver 4 e 20 Gente Eu disse que ia acabar 4 e 20 Eu vou Abrir pra mais Duas perguntinhas Ou 3 Se tiver Tá Então É Podem ir mandando Aí É Que eu vou Já já encerrar Tá bom Gente É A live vai ficar Gravada Tá Eu vou Assim que terminar A live Eu vou deixar No WigTV Tá certo Então É Se quiserem mostrar Essa live Pra alguém Tá certo Deixa eu ver Qual a pessoa Que você conhece Que está Mais tempo No crudivorismo Então Gente É É Assim No Brasil Eu conheço Eduardo O único O crudívoro Que de maior Onda data Que eu conheço É o Eduardo E se não me engano O Zé vivo Também Só que ele é Mais alimentação Viva Né Eu digo assim Alimentação Viva Assim Eu sou Meio Termo Eu sou Meio Alimentação Viva Sou Meio Frugivorismo E tal Mas assim A mídia Eu pratico Mais o Frugivorismo Crudivorismo Tá Porque a alimentação Viva Ela engloba Muito Apesar Muito Fermentado O A alimentação Viva Engloba Muito Muito Suco Vivo Com Brotos E assim Eu não Eu não Sei mesmo Fazer Broto Engloba Muito Germinado Muito Gordura Então Assim Eu Procuro Seguir A 80 10 10 Então Assim Voltando Aqui Para a Pergunta Eu conheço O Zé Vivo Também No Brasil Fora Do Brasil Que eu Sei O Ares Latam Que eu Conheci Ele Pessoalmente A gente Foi uma alegria Assim Enorme O Ares Latam O Doutor Douglas Graham Também Que ele É Frugivar 40 Anos Se não Me Engano Ele Que Lançou Ele Que Escreveu O Livro 80 10 10 Tá Então Que eu Tenho De Referência De Dieta Crua É É São Essas Pessoas E Assim Depois Do Eduardo E Do Zé Vivo Que Eu Sei Que Pratico Alimentação Viva Mais Tempo Sou Eu Sou Idiota Não Querendo Me Achar Mas Assim Gente Quando Eu Cheguei Aqui Era Só Mato Tá Bom Então Então Assim Fora O Eduardo E Zé Vivo Se não Me Engano O Doutor Alberto Também Ele É Frugivar Bastante Tempo É Assim Sou Eu Os Outros Crudivores Assim Que Então Assim Depois Do Eduardo Do Zé Vivo Né Sou Eu Então São Essas Pessoas Que Eu Conheço Qual Desidratador Que Você Usa Pode Deixar Aqui O Link Pra Comprar Então Gente Eu Uso O Do Nicolau Pleno Sol Tá É Só Procurar No Instagram Ele Não Tem Eu Acho Que Ele Não Tem Loja Tá Eu Comprei No Mercado Livre Então É É Do Nicolau Pleno Sol Tá É Deixa eu ver Responde a pergunta Sobre o óleo de coco Eu acabei de responder Mori Óleo de coco É refinado Então É Eu Não Consumo Óleo de coco É Quando tu se forma Ana Gente Não Sei Não Sei Porque Essa pandemia Acabou Com os meus planos Tá Acabou Eu Iria me formar Agora Em setembro Outubro Mas Infelizmente Né Não Vou Poder Mas Se eu tô Praticamente Formada Tá Gente Faço Só Alguns Está Mas Pra quem Tiver Interesse Eu faço Mentoria Tá Não é Consulta É Mentoria Tá Eu posso Fazer Então Eu faço Mentoria Pra quem Tiver Interesse É Só Me chamar No chat É um Precinho Muito 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 Bacana Então Quem quiser É Só Me chamar No chat Tá Bom É Deixa eu Ver Gente Eu acho Que eu vou Encerrar A live Tá 4 24 Então É Ah sim Óleo de coco Você passa No corpo E cabelo Sim Gente No corpo E no cabelo Você pode Passar Óleo de coco A vontade A vontade A vontade É Porque ele é Muito bom Inclusive Eu passo No rosto Passo Assim Não passo Na raiz Porque o meu cabelo Assim Tem a raiz oleosa Mas eu passo Nas pontas Eu acho Assim Muito bom Então Pode usar Assim Então Pode consumir Mas passar No rosto E no cabelo Pode Sobre essa pergunta Que a moça Fala Usar óleo de coco Pra pele Cabelo Também faz Mal Não Não faz Mal Tá Inclusive Eu passo Mas sim Pra consumir Não Tá Podem Ir mandando Mais perguntas Tá Gente Mandem Mais perguntas É Outros perfis De mulheres Crudívoras Gente Assim Tem a Free Lee Que assim Ela não é Totalmente Crudívoro Ela Ela pratica Raw To For Ela Se não Não me Engano Ela consome Arroz Consome Batata Né Consome Parte de Amendoim Essas Coisas Mas assim Ela foi Uma das Dos perfis Que me levaram Ao crudivorismo Tá Então Recomendo Fortemente Ela O canal Dela Também Os vídeos Dela São maravilhosos Se você Souber Inglês Porque é Tudo Inglês Né Se você Souber Inglês É Muito Bom Tá O perfil Dela Então Recomendo A Free Lee Recomendo Também A Fully Raw Cristina Se não me Engano Ela também Consome Alguns Suplementos Tá Mas Ela é Praticamente Crudívor Frugívora Também É Deixa eu ver Outra aqui Outra gringa Que eu sigo É Ai gente Me deu um branco Agora Mas essas duas São muito boas Tá Muito Muito Boas Então É É Recomendo Seguir O perfil O perfil Delas Tá Principalmente Se você Manjar Do inglês Gente Mandei Mais Mandei Mais Perguntas Que eu Estou Respondendo Tá Bom Ah Se não me Engano Aqui no Brasil Ela não É Totalmente Crudívor Tá Mas É A Conceição Trucon Ela Consiona Algumas Coisas Cozidas Cozidas Se não Me É Assim Tem As Receitas Muito Boas Tem Um Material Bem Bom Tá Então Recomendo Ela Também Tá Bom É Mandei Mais Mandei Mais Perguntas Tá Tô Só Esperando Aqui As Perguntas De Vocês Tá Gente Porque Já era Para ter Encerrado Na E No Canal Também Tá Bom É Quem Tiver Interesse Em Mentoria Em Protocolos De Jejum Desintoxicação Pode Me Chamar No Chat Tá Certo É Os Ebooks Eu Tenho Os Links Pra Compra Tá E No Caso Dos Cursos É O Pagamento É Por Depósito Tá Também Da Mentoria Dos Protocolos São Por Depósito Por Que Eu Não Coloquei Numa Plataforma Os Cursos Tá Não Corri Na Plataforma São Todos Por Drive Então É O Pagamento É Por Depósito E Tal Então Quem Tiver Interesse Em Adquirir O Preço Tá Super Bacana Tá Certo Então Eu Vou Encerrar Acho que Eu Vou Encerrar Aqui A Live Tá Certo É Muito Obrigada Quem Participou Tá Bom Gente Foi Muito Rica A Live De Hoje Perguntinhas Ótimas As Perguntas De Vocês Então É É Isso Gente É Quem Tiver Interesse Tá Nos Meus Serviços Meus Ebooks Tá Certo Pode Me Chamar Aqui No Chat Tá Bom É Tô Vendo Se Surge Mais Alguma Pergunta Mas Tô Vendo Que Não Vai Surgir Então É Eu Tinha Alguma Coisa Para Dizer Esqueci Tudo Bem Deixa eu ver Obrigada Ana Sigo você Desde o início Do Frugivorismo Muito Obrigada Muito Obrigada É É Se não me Engano Você é a Mãe Do Do Ai meu Deus Esqueci o Nome Dele Que eu Sigo ele Também Ai Esqueci o Nome Dele Que eu Também Sigo ele Faz muito Tempo É Ai Eu Adoro O canal Dele O perfil Dele É Acho que é o André Não sei Esqueci o nome Dele Qual o nome Do seu Filho Você pode me Dizer Que eu Sigo ele Eu gosto Muito Do Conteúdo Dele É É Acho que Fico muito Isso André O André Ai Gente Ele é Assim Gosto Muito Do Conteúdo Dele Então Acho Linda A família De vocês Acho Que É Quase A família Inteira Né Vegana Então Eu Acho É Muito Muito bacana Eu fico Muito feliz Muito feliz Você gosta Do Do meu Conteúdo Tá Fico Muito Alegre Quando Eu vejo Esses Feedbacks Grato Ana Por existir Você Que está Sendo Gatilho Para o Frugicrude Ai Ai Gente Fico muito feliz Muito feliz Mesmo 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 Porque Eu quero Eu quero ajudar as pessoas Gente Eu quero Porque A realidade do mundo Tá muito Muito ruim Gente É muita doença É muita coisa E as pessoas Não se conscientizam Que é só alimentação 90% É alimentação Então Quanto mais pessoas Eu puder ajudar Melhor Então Fico muito feliz Muito 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 Mesmo Realmente É isso que eu quero Fazer da minha vida Até Até Sei lá Eu desencarnar Sei lá Porque Sei lá Eu morrer Desencarnar Sei lá Então É de sete pessoas Só duas não são veganas Mas eles chegam lá Ai gente Meu sonho Meu sonho Na minha família É só eu mesmo Só eu Eu e pronto Quer dizer Na minha família Não Na minha cidade Na minha cidade Sou só eu de vegano Então É complicado Mas Enfim né Muito obrigada Quem participou Da live Tá Muito obrigada Então Quem quiser mostrar Essa live Pra alguém Vai estar gravada Aqui Tá bom Então é isso Beijo Pra quem participou Tá Tá Tchau 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 Obrigado.